Voltamos com o Ligado no Esporte. A Federação Paulista divulgou ontem a tabela oficial da penúltima fase da Segundona. O Olímpia, que liderou todas as fases da competição até o momento, estreia fora de casa contra o Nacional lá em São Paulo. Já o Grêmio Prudente começa as rodadas decisivas dentro do Prudentão contra o Primavera de Indaiatuba. As partidas vão ser sábado à tarde e durante a semana traímos mais informações aqui para você sobre a Segundona. Lembrando que essa é a última fase, os dois primeiros colocados já sobem direto para a Série A3. E uma quadra de grama sintética no Morro da Mineira, no Rio de Janeiro, é a primeira do mundo a produzir energia graças ao movimento dos atletas. Opa, fecha a perna, ufa, essa não passou. Na quadra de grama sintética no Morro da Mineira, região central do Rio, todo mundo quer fazer a arte. Por isso, palmas para esse time. E se perguntar por aqui o que nem mar. E Messi tem em comum a resposta é uma só. Luz no pé. Quer ver a luz acender? Então, corre. Corre bastante. A magia deste campo vem dos holofotes. Uma luz que ilumina a comunidade com uma fórmula inovadora. A energia é gerada pelos próprios jogadores. À medida que cada pezinho destes pisa na grama, este gerador acumula energia. Aí é só ligá-lo. E pronto, a luz acende. Duzentas placas foram instaladas debaixo da grama. São elas que capturam a energia gerada pelos jogadores. É a chamada energia cinética, que se dá pelo movimento de um corpo. Um orgulho para o povo daqui. Primeiro campo no mundo a ter essa energia é uma grande valorização para a gente. Tá vendo? Eu falei. Cada chute aqui, cada chute é o quê? Cada chute é um flash. E assim, cada um na quadra pode ser um Messi. Já que todos têm aquela luz que faltava. Com certeza, né? Agora, então, qualquer um aqui tem. Qualquer um tem o quê? É, luz não é. Olha que legal, né? Muito bom mostrar essas alternativas. A gente está com tanta crise aí no meio ambiente. Muito legal essa sustentabilidade dentro do futebol. E chegou a vez de mostrar a parte bonita também do futebol, além da parte sustentável. Como aqui no Ligado a gente fica atento no futebol do mundo todo, nós podemos levar até você aquele quadro com os golaços mais bonitos do fim de semana. O Celta de Vigo visitou o atual campeão espanhol neste fim de semana. E começou a partida na frente com um belo gol de Pablo Hernandes. O atacante dá um coice na bola e aproveita a saída errada do goleiro do Atlético de Madrid para abrir o placar. Já a Rakitic foi na ignorância. O meia do Barcelona anota o segundo do time catalão nessa bomba de fora da área. Golaço! Passando agora para o rival. Rames Rodrigues também utiliza a força. E um talento que eu vou te contar. Ele bate de um jeito diferente para marcar esse gol espetacular na goleada contra o La Coruña. Já na Inglaterra, a Gelavich foi com estilo. Cruzamento na área para o atacante do Hull City soltar esse voleio lindo. Demais, hein? Só que ninguém conseguiu bater o gol que vem da Alemanha. O Bayern de Munique mostra que pode contar com bons nomes no futuro, já que a base tem jogadores à altura do time alemão. Olha que jogada espetacular de Ili Saliri, do Bayern de Munique B. O atacante de 20 anos dá dois chapéus e mostra tranquilidade na hora de finalizar a jogada. Nota 10 para esse cara. Menino de sangue frio, hein? E nas patacoadas de hoje? Ah, o homem, um ser forte, inteligente, né? Mas acaba perdendo para o pequeno hamster. Nós já voltamos! Tchau! Tchau, tchau!